Estamos aí no ar, tudo bom? Deliver Produções. No vídeo de hoje estamos gravando pandeiros, né? Pandeiros e surdo. Então eu vou deixar aqui, na verdade eu tô com o projeto aberto, composição do nosso amigo Rafael Moraes. Se você tiver alguma composição e quiser mandar pra gente aqui, fique à vontade, nosso canal principal, no primeiro link da descrição. Então aqui, já tem o surdo e o pandeiro. Timbre bem bonito, inclusive, né? E é uma música, uma ché paredão estilo Léo Santana, harmonia do samba. Já gravei a primeira parte, agora eu vou gravar a segunda parte com o pandeiro. Vamos lá, aqui, ó. O pandeiro. Já gravei cavaquinho. Já gravei baixo, né? Agora estamos no pandeiro, ó. Aí, ó. Sol. Olha, o nosso parceiro aqui, ele mandou simplesmente a voz guia, né? E aí eu tô construindo em cima da voz dele a música. Então é isso, ó. Tá vendo, ó, como vai ficando? Vamos fazer só o surdo pra live no... pro vídeo não ficar muito grande? Aqui, ó. Surdão, vamos lá. Bastante grave, né, ó. Bonito. Ó. Ó o contra-tempo. Tá aí, ó. Tá vendo, ó? Vai ficar lindo, hein? Logo a gente vai postar aí na página principal aí essa música, quem quiser acompanhar. Primeiro link da descrição, o nosso canal principal. The Oliver Produções. Nós temos o famoso grupo de compositores no WhatsApp. Quem quiser participar é só chamar a gente nos contatos aí, espalhados aqui no nosso canal. Beleza, gente? Valeu? Na descrição tem também o WhatsApp nosso. Valeu, fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.